Música Olá pessoal, aqui quem fala é a Vanessa Leal e esse é o Aprendendo com a Vã. Hoje a gente vai fazer mais um potinho do tema fazendinha, tá? E caso vocês não tenham assistido ainda, eu peço pra vocês assistirem o vídeo da vaquinha, porque lá no vídeo da vaquinha eu ensino como forrar a tampa, como fazer a lateral e também como fazer essa cerquinha aqui que é legal botar em todos, né? Pra ficar bem padrãozinho, né? O que a gente vai aprender nessa aulinha hoje? A fazer o bichinho de cima, só. Uma aulinha bem rapidinha, tá? Aí vocês só vão agregando. Olhem o vídeozinho da vaquinha, se vocês tiverem interesse, né? Principalmente pra aprender essa parte que eu falei da tampa, da cerca. Aí vocês vão fazendo os bichinhos conforme a cliente pedir, conforme vocês acharem interessante fazer, tá bom? Então, no tema fazendinha, a gente tá fazendo o pote assim. E tem também o tema safári que eu tô fazendo aí no canal, tá? Então, acompanhe. Aí, lá no vídeo da vaquinha eu ensino a revestir a tampa. Depois que a tampa já tá seca, a gente vem e corta o excesso, né? Com o estilete. Esse aqui tá bem duro, porque já faz dias que eu fiz. Então, se vocês forem criança, não esqueçam de pedir pra um adulto, não é? Pra tá cortando pra vocês, pra vocês não se cortar. Se vocês forem adulto, né? Cuidem também pra não se cortar, porque eu me corto direto, né, gente? Tá? Principalmente quando a tampa tá assim, tão durinha. Aí a gente coloca aqui, ó. Eu tenho que ter uma tampinha pronta pra me poder colocar a galinha pra vocês, tá? Então, a gente vai fazer a galinha hoje. Vamos usar aquela reguinha, né? Quem tem interesse, compra lá no site da G. Vamos estar usando as massinhas da Inkway, que eu já falei pra vocês. Que tem o flat grátis pra todo o Brasil via Mercado Livre. E os links estão na descrição do vídeo, tá? Tem massa natural, tem massa colorida. Vocês podem pedir a caixa misturada também. Tá bom? Vamos estar usando as colinhas PVA Extra, que é a cola branca da Permabond. E a colinha instantânea número 1 da Permabond também, pra fazer esse projeto. A colinha PVA Extra eu sempre coloco nesse vidrinho, tá? Por isso que esse vidrinho aparece bastante aí no canal. Já tem a aulinha dele aí, então é só procurar na playlist de vidrinhos de esmalte, tá? Vamos estar usando as ferramentas, cortadores, a placa, o rolo, todos da Bluestar. Então, quem tiver interesse em adquirir os produtos da Bluestar, vocês podem estar comprando lá no site da G, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente vai fazer a galinha. O que a gente vai precisar pra fazer a cabeça da galinha? Uma bolinha de 30, tá? Aqui eu já tenho um corpinho seco, eu vou ensinar vocês a fazer o corpinho e deixar secar, né? E a cabecinha, bolinha de 30, então, que eu já passei cola e deixei secar. Então, pessoal, o corpinho... Vou fazer com 5 gramas pra ele ficar bem gordinho, tá? Então, eu fiz uma bolinha, 5 gramas igual a 2 centímetros. 2 centímetros, tá, pessoal? Então, a gente já vai fazer uma coxinha, gente, tá? É o corpinho da galinha, ó. Uma coxinha, tá? Não tem mistério. Tá? Assim, a gente deixa ele bem retinho embaixo, pra ele colar legal no vidrinho, né? Aí, a gente pega um palitinho desses de dente. Vamos quebrar e vamos colocar aqui, pra dar mais firmeza pra esse corpinho, tá? Assim. Aí, a gente vai deixar secar, tá? Esse corpinho, pessoal. É importante que ele esteja seco, pra ele poder aguentar a cabeça em cima dele, tá? Aí, a massinha... Deixa eu só limpar um pouquinho minha mão aqui. A massinha branca, que a gente vai fazer a cabeça, ela tem o mesmo tamanho que a bolinha de 30 milímetros, tá? Aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. Ó, essa é a bolinha de 15 gramas, e essa é a de 30 milímetros, tá? Pode ver que são do mesmo tamanho. Aí, a gente pega essa bolinha de isopor, faz esse movimento, ó, até cobrir um pouco da bolinha, tá? Ó, tá? Não apertem com força, senão vai ficar muito fino aqui, né? Aqui, com a parte gordinha da mão, ó, a gente vai subir essa massinha. Sobe, sobe, sobe. E dá uma alisadinha com a palma da mão, ó. Tá? Aí, aqui, ó, a gente começa a subir. Sobe um pouco assim. Aí, põe na palma da mão, assim, e faz esse movimento. Pra subir mais um pouco dessa massa, né? Ó, vai ficar assim, a gente coloca pra dentro essa daqui, pra fechar bem, tá? Coloca aqui de novo, faz esse movimento. Aí, a gente pega, põe a mão aqui na parte redonda, ó, e faz esse movimento aqui, ó. Tá? Opa! Que é a nossa colinha. Tá? É assim a cabecinha, ó, da galinha, tá? Aí, vocês escolhem um lado, achata, contra a mesa. Aí, com o palito aqui, a gente pega duas miçanguinhas e põe no rostinho, né? Pra fazer o rostinho da galinha. Assim, ó, pessoal. Tá bom? Aí, vocês já podem colocar um palito, pra determinar ali, já, onde vai ficar o pescoço. E depois, a gente vem e faz o... Faz o bico dela, tá? Assim, ó. Então, pessoal, agora a gente vai pegar uma graminha e meia de laranja, né? Pra fazer o bico da nossa galinha. Eu gosto de fazer uns bicos grandes, pessoal. Se vocês não gostarem, façam pequenos, tá? Urso. Urso? A mãe já vai lá arrumar o urso. Aqui, deu um centímetro e meio. Quase um centímetro e meio. Aí, cinco bolinhas pequenas. Não precisa ser grandes, tá? Vai dar menos de meia grama cada bolinha. Só que vocês fazem as cinco do mesmo tamanho, já, pra não ter... Assim, um tamanho muito diferente uma da outra, né? Aí, a gente vai fazer todas iguais, ó. Todas, assim, umas coxinhas... Compridinhas, assim, ó. Tá? Três, a gente vai botar na cabeça dela. E duas, a gente vai botar... Embaixo do bico. Que eu não sei o nome. Acho que da cabeça é crista. E a de baixo, não sei o nome. Tá? Vou botar assim, ó. Duas assim. Aí, uma, duas, três. Aperta aqui, ó. Tá? Aí, vou botar da cabeça, já. A graminha, aquela, uma grama e meia pro bico, a gente vai fazer um triângulo. Quer água, agu? A mãe já pega pra você, tá? Ó, aqui tá a crista, então, na cabecinha dela. Aqui, a gente vai colar. Aqui, assim, a gente cola. Esse, que eu não sei o nome, nunca sei o nome desse. E aqui, ó, a gente vai fazer uma coxinha. Assim. Aí, a gente achata a contramesa. Vira. Achata de novo. Opa. E deixa bem triângulo mesmo, tá? Só que, todo achatadinho. Pra ficar fazendo, tipo, um bico mesmo, ó. Formar todo o bico, ó. Bem achatadinho, assim. Aí, a gente vai passar cola. E vai colar bem embaixo dos olhos. Assim, ó. Certo? Aí, se vocês quiserem, dá pra fazer dois, duas marcaçãozinhas, assim. Pra, pras narinas, né? Da galinha. Tá? Tá? Aí, aqui, ó. Se você já quiser deixar pronta. Já dá pra colar a cabeça no pescoço. Cabeça no corpinho. Tá? Esse corpinho aqui meu já tá seco. Então, eu já vou colar. Tá? Vai ficar assim, ó. Lembrando que o corpo tá seco, mas a cabeça tá mole. Então, vai diminuir um pouco ainda, tá? Vocês podem deixar lá de ladinho aqui. A gente vai fazer agora um ninho. Tipo, um ninho, né? Negocinho pra botar aqui, ó. Então, pessoal. Tem esse marronzinho aqui, que é um pouco mais claro. Eu vou usar ele pra fazer, então, como se fosse o ninhozinho da galinha, tá? Ele tem oito gramas e oito gramas equivalem a quase dois centímetros. Um pouquinho menos que dois centímetros, tá? A gente vai pegar e vai fazer uma marcação bem no meio. Assim, ó. Assim. E vai cortar. Só isso que a gente vai fazer, tá? Ó, vai cortar assim. Ó, tem que ser com uma tesourinha dessas que tem um corte reto, tá, gente? Aí, a gente faz dois e um. Dois e um no meio. 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 Vai fazendo assim até terminar todo esse negocinho. Ó, pessoal. Já colei, então, tá? O corpinho no ninho. Achei que ficou bem bonitinho esse ninho, né? Bem pontudinho. Vamos pegar, então, uma graminha pra cada asinha, tá? Sendo que uma grama equivale a um centímetro de massa, tá? Então, a gente faz uma bolinha, assim, rachadura. E a gente faz uma coxinha, assim. Aperta. Tá? Aí, sempre, ó. Se a asinha é desse lado, marca desse. Se a asinha é desse lado, marca desse, tá? Aí, aqui, ó. Então, uma, duas, três. Pega a pontinha e vira pra cima. De novo. Bolinha sem rachadura. Faz uma coxinha. Achata. A gente marcou desse lado. Agora, a gente vai marcar desse lado, ó. Vira e marca, ó. Um, dois, três. Vira a pontinha pra cima. Temos as duas asinhas, ó. Aí, agora, a gente cola... Uma de cada lado. Eu vou passar cola nas duas juntas, que eu gosto de colar assim, junto. Que daí fica bem certinho. Um, quase, né? Ó, pessoal. Aí, aqui, ó. Ainda dá pra botar um rabinho, se quiser, ó. Nessa galinhazinha aqui atrás, ó. Se quiser, tá? Então, pessoal. Aqui tá como é a galinha do potinho, tá? Aí, vocês têm que fazer o restante, ó. Tem que fazer a cerquinha, botar a florzinha, botar a plaquinha com o nome da criança, uma florzinha, tá? Mas, a princípio, a decoração é essa daí, ó. Aí, como eu já falei pra vocês nos outros vídeos do safari, como eu falei no vídeo da vaquinha, que é tema fazenda. Vocês podem agregar o que vocês quiserem esse potinho. Vocês podem estar colocando um lacinho fofo na cabeça dos bichinhos, ou no pescoço. Vocês podem fazer um petit poin na tampa. Vocês podem amarrar alguma coisa aqui na boca do pote. Olha, o que vocês imaginavam, vocês podem estar fazendo. Colocar laço, colocar fita. O que vocês quiserem, dá pra agregar, tá? Eu tô ensinando o básico do básico, assim, pra vocês fazerem esse tema. Mas, vocês podem agregar o que vocês quiserem, tá bom? Então, a princípio, essa é a aulinha, tá? O restante, vocês podem assistir lá na aulinha da vaquinha, tá, pessoal? É só procurar ali, tema fazendinha, vaquinha. Certo? Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo vídeo. Eu peço, pra quem gostou, dá um curtir, se inscrever e compartilhar. E também me seguir lá no Instagram, que é o mesmo nome do canal, Aprendendo com a Vã. Beijinho, tchau! Mua! Mua! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma